E aí, pessoal? Hoje eu vou contar pra vocês um filme que o meu namorado achou que é muito legal, muito interessante, que é Meu Pé Esquerdo. Ele é de 1990 e, nossa, esse filme, ele é super tocante porque é sobre um menininho, o Christian Brown, e é uma história real, isso que é mais chocante. E ele nasceu com problemas, ele não conseguia... eu me esqueci o nome agora da doença dele, mas ele tem uma doença cerebral, tipo uma paralisia, que ele só consegue mexer mesmo o pé esquerdo dele. Então, todo mundo achava que ele ia ser uma pessoa sem, sabe, ia ter que ser cuidado sempre, até que ele começa a usar o pé esquerdo e surpreende-se, mostrando uma pessoa ali super capaz, super inteligente. Então, é um filme, assim, de superação, a história de superação. Ele escreveu um livro e é super interessante. O elenco também é muito legal, porque quem faz ele é o Daniel Day-Lewis, que agora até se aposentou da carreira de ator, mas ele fez um trabalho maravilhoso, muito bom mesmo. E também tem a tia do Harry, a tia Petunia, que eu nunca tinha visto em outro filme, que é a Fiona Shaw. E eu acho que de conhecidos mesmo é isso, assim, o elenco. Só que vale muito a pena assistir. Ele fala, é tipo aquelas histórias chocantes, sabe, que te emocionam no final, por a pessoa dar a volta por cima, assim. É muito bonito de ver a evolução dele. E o caso real deve ter sido bem triste na vida real mesmo, pra família e tal, até ele se mostrar uma pessoa capaz, né. Porque ele sofreu bastante, assim, no começo do filme, por preconceito e coisa e tal, e eles não tinham muito dinheiro, nem cadeira de rodas ele tinha. Então, é um filme que me surpreendeu bastante, gostei muito.